Vamos às dicas da semana, antes da gente começar a falar rapidinho. Compa da Ariela. Essa é a dica, eu sempre... É, a Ariela tá ali com o papel desse tamanho. Pega esse papel aí pra mim. Olha o papel da Ariela, olha aqui. É porque essa semana... Ela perdeu a concentração, gente. Essa semana eu falei assim, gostaria de ter um quadrinho pra gente falar, um quadrinho. A dica. Olha aqui, a dica. Olha, é muito engraçado isso aqui, pelo amor de Deus, esconde isso. A Amanda que senta na cadeira da Irritante. Aqui, a minha direita, tem a Zé, a Zezinha. É bonitinha. A cara de tela, falsinha. Nossa. Isso é tudo falsidade, gente. Viu como ela é irritante, já dá pra ver, né? Bom, a minha dica... O que foi, o parque? O que foi, o parque? O que foi, o parque? É porque eu pensei no papel dos amigos. É, o desembarco dos amigos. Todo mundo chegue a minha dica, mas não era bem isso. Fala um pouquinho sobre você, Helena. Ah, chamei a Helena. Ok. Tá bom. Eu sou velho, eu vou chorar. Quando eu estava a ver, quando eu estava a ver lá, sim. Não tem tempo para chorar. Não tem tempo. Ah, agora eu vou contar a Nanda. Tá bem. Eu esqueci qual era a minha pergunta. Mas já lembrei de novo. Você já lembrei. A Zé vai falar um pouquinho de gangue. Tá bom. Mas eu vou falar de alguém, não? Não, não. Não, não. Não, não. Porque quando você está de avião, por cima, você vê que ele faz assim, igual uma cobrinha. Muito bonito ele. Muito legal. Como você pode ver. O que você pode ver? Que interessante. Tantas pontas. O mesmo rio que a gente está falando, tem um trem que passa por cima dele. Você não pode ver agora porque ele acabou de passar. Ai, não dá para ver. Uma loja fina, aqui de Londres, chamada Rebeca Fernandes, que tem a dona com... Como é que fala? Que tem a dona? Não. Não põe isso não, hein? Bom, a minha dica é honestidade, um dever de amiga. E a Nanda já deu a minha dica. Como é que é só dizer? Honestidade, um dever de amiga. Honestidade, uma coisa que eu posso falar, tá? Você tem que ver. Se aquilo que você sabe vai influenciar a vida da sua amiga. Você vai, então você vai e conta. Tem as minhas palavras, as palavras da Nanda. Isso, mas é assim. Ela mesmo é que impede de chegar àquela promoção, né? Aquela, como é que fala? Não é promoção, é promoção. É promoção, né? É que pra mim, isso aí é desconto. Você vê que até as pessoas que estavam, os homens que estavam falando, eles não estavam... Tinha dificuldade de expressar o que pensam, né? O que eles sentem, né? É como, nesse filme aí, que passou agora, eles... Que eu não tava prestando atenção, que tinha o filme passando, então fiquei aqui no ar. Ela fala assim, eu solto um arroto na frente das pessoas e acho que isso é a coisa mais natural do mundo. É verdade. Acha que é bonito. Não, eu acho que é assim, ah, passou, matou. É, ah, a gente nem todo homem é assim, não. Não, nem todo, não tem dinheiro alisado. A gente tá fazendo o que a gente faz bem, a gente não é alisado. Obrigada, Cris, por ter nos dado essa oportunidade, a gente vestindo... Pode ter que ser que todo mundo na frente. Mas um teatro muito famoso, em Mila Santos e Pietrino, né? Onde, quando tinha os Beatles e outros conjuntos... Vamos dar uma olhadinha como é que ele é por dentro. Peraí, Cris. Sabe, nunca é tarde demais pra você falar uma língua nova, pra você estudar. Nunca é tarde demais pra você ter um hobby na sua vida. Isso tudo traz pra você. Eu não sei por que elas estão rindo aqui. Porque assim, ninguém fica. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá escurrindo aqui, mas tudo bem. Eu vou deixar a Nanda fazer o comentário. Eu, 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 você vai deixar eu fazer o comentário?